Bom dia pessoal, estamos na casa da minha sogra, porque hoje a gente veio fazer café da manhã aqui Porque a gente vai deixar o Davi aqui de novo Tem um homem lá em casa consertando a cozinha, lembra aquela parte da cozinha que a gente quebrou? Então o homem tá consertando aquela parte lá pra ficar bonitinha Ele comprou quanto? 150 150 liras pra arrumar aquela parte da cozinha Agora a gente vai fazer café da manhã aqui Aí tá passando na televisão que estão falando do Alex de Souza Jogou no Fedeabatinho aqui Esse cara é tratado como rei Agora eles estão falando aqui no Jornal de Esporte Que eles não conseguiram preencher o lugar do Alex de Souza no Fedeabatinho Até agora não acharam ninguém igual ao Alex de Souza pra jogar Tem uma estátua desse homem lá em Estambul Já viu, a gente foi lá uma vez, lá no bairro do Fedeabatinho Até hoje esse homem é considerado como rei, o rei do Fedeabatinho Pronto pessoal, vamos fazer café da manhã aqui, todo mundo junto Afietou-se Afietou-se Então falam de novo, ele é de Curitiba Música que tem Tá vendo? Ele é o rei do Fedeabatinho Já tem tempo que ele foi embora, né? Já tem uns 5 anos que ele foi embora, né? Que ele não joga mais no Fedeabatinho Mas 5 anos Depois que 5 anos estava assim, não ficou sucesso mais Não ganhou mais no Fedeabatinho Não ganhou mais no Fedeabatinho Não, que ela também ganhou no passado Porque não tem jeito, vai ter que pintar as paredes solas da sala A gente terminou de fazer o café da manhã e veio pra casa Pra pintar Aí minha cunhada falou Não, deixa eu ir com vocês também que eu vou ajudar Se eu ajudar vocês vão terminar mais rápido Aí ela quis vir ajudar a gente Ela tá aqui ajudando a gente A gente falou, tá bom, pode vir ajudar Aí eu quero fazer uma coisa e ninguém deixa eu fazer nada Só fica falando, senta, Mayara O teu trabalho é sentar Senta Então eu estou aqui eu sentada e filmando pra vocês Mostrando a obra da casa Que, que é esse? Que, gente, que é esse? Meu Deus do céu Agora até eu tô ajudando, sabe por quê, gente? Porque olha pro relógio, vai dar seis horas da tarde E o senhor, meu marido, como vocês sabem É um cara que não faz as coisas no tempo certo Ele demora demais Hoje eu conversei com a mãe dele sobre isso Ela falou, minha filha Amigas, ele tá falando sobre mim, mas eu tô gravando Ela falou, minha filha Eu se cerquei assim desde sempre O pai dele que achava bom Porque o pai dele falava que o cerquei nunca vai ficar estressado Então, gente, a gente começou a pintar essa parede aqui Era quatro horas da tarde Quatro horas da tarde A gente acordou dez horas da manhã E a gente começou a pintar a parede quatro horas da tarde, pessoal De seis horas da tarde a gente não terminou de pintar uma paredinha ainda Não tem uma parede pronta nessa casa ainda Não tem Não tem Virou índia, minha cunhada Olha, vamos já Sete da cunhada A gente começou a pintar com a parede A gente começou a pintar com a parede Eu tive que falar mil vezes pro cerquei Eu tive que falar mil vezes pra ele Sabe? Eu até chorei de raiva Porque a gente fala tanto Eu falei, minha mãe ara Fica calma, minha mãe ara Não fala nada, minha mãe ara Eu esperei até cinco horas da tarde Aí depois eu comecei a falar Falei, 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 falei Aí ele foi comprar o quê? Foi comprar um pincel pra pintar Quatro horas da tarde eu me saio pra comprar o pincel pra pintar Amigas, eu vou comprar comida Pois é, tá Olha o jeito daí de sentar Agora ele vai sair de novo pra comprar comida pra comer Olha o cara aqui, ó É isso que eu tô mostrando É isso que eu tô mostrando Cadê? Olha, irmão do cercano Tá suja de tinta Olha aqui, eu tô na suja de tinta Cadê? Não tem uma tinta no cercano Não tem uma tinta Olha, gente, eu tô mostrando quem trabalha mais Mostrando quem profissional Quem amado Olha, minha cunhada pintou essa parede aqui O Cercan pintou um pouquinho Daí o homem que tava fazendo a cozinha Pintou também um pouquinho dessa parede Aqui, olha só, gente O Cercan pintou essa parede aqui só Vocês estão vendo só aqui Esses cantinhos aqui Eu tô pintando os cantinhos Vocês estão vendo só O Cercan tá pintando aqui E os cantinhos, olha Então pra pintar Eu tô pintando os cantinhos E o senhor Cercan, né Tá fazendo o que o senhor Cercan? De verdade, gente O Cercan me deixa muito triste às vezes Com esse negócio dele De ser muito devagar, sabe De não se preocupar com as coisas Muito triste mesmo Até chorei de raiva De tanto falar Aí o que que ele fez? Me abraçou e foi comprar os negócios E começou a pintar a casa Eu tenho que chorar pra você começar a trabalhar? Não É preciso chorar pra você começar a fazer os seus trabalhos? Olha, sem você perguntar E tá indo pra comprar comida Você tá fugindo do trabalho Não, não A gente precisa de energia A gente precisa de energia Tchau Olha só, gente Aqui o quarto como é que tá Agora que tá claro Dá pra ver melhor Mas assim ficou A cor do quarto Essa cômoda vai ficar aqui O berço da bebê vai ficar lá E é isso, pessoal Continua no trabalho Daqui a pouco eu volto de novo Que o meu coração Chama, chama, chama Minha mão me toca Olha só, gente Olha só, gente Música Música Pessoal, já estamos na outra noite Não é mais no outro dia A gente terminou de pintar a cozinha Minha cunhada veio de novo Vou mostrar aqui pra vocês um pouco como é que tá Essa aqui é a nova cor da cozinha Olha só o estado da cozinha, gente Olha aqui Olha aqui a parede Mas tá ficando bonito, gente Agora o Serkan saiu pra comprar alguma coisa pra gente jantar Essa aqui é a minha cunhada Minha cunhada vai ficar aqui essa noite com a gente Olha só, gente O Serkan comprou tanto unim pra gente comer, né, bebê? Tá acabado Hoje o Serkan trabalhou muito Eu dou parabéns pro meu marido Porque a gente fez um trato, pessoal Eu e o Serkan a gente fez um trato Eu falei pro Serkan O Serkan vai tentar fazer as coisas na hora certa E eu vou tentar ser mais, menos desastrada Porque eu sou uma pessoa desastrada, gente Aí a gente fez esse nosso trato O Serkan tá cumprindo o trato dele O que você achou desse trato, bebê? E eu tô tentando ter meu trabalho Porque já ele tá ficando muito cansado E hoje é o terceiro dia, né? Uhum Terceiro dia Mas a gente já terminou o corredor O corredor tá todo pintado também Olha só que horas é agora, gente Nove e meia da noite A gente vai começar a pintar essa parede da sala A outra parede vai ficar pra outro dia Essas outras paredes aqui E é isso, pessoal Vamos jantar, encher a barriga Pessoal, começamos a fazer a arte principal da parede A gente vai fazer tipo uns quadradinhos na parede A gente usou três cores Agora a gente tá colocando essa fita aqui do lado Pra ficar branquinho dos ladinhos Tá vendo só? O Serkan tá colocando essa linha aqui Pra não borrar o outro lado e ficar branco também Pessoal, não sei se vocês conseguem ver Dá pra vocês verem aí, né? A gente já terminou de dividir a parede Agora a gente só vai pintar os quadradinhos Dentro da parede A gente foi puxando a fita, colocando Colocando do jeito que veio na nossa cabeça Aí ficou assim Música Música Agora a gente tá passando a segunda camada de tinta E aí a gente vai tirar a fita Antes da tinta secar A gente tá com medo de tirar a tinta quando tiver seco E a tinta sair junto Bora ver Tiramos a primeira fita Pessoal, nós já terminamos de pintar A parede da sala Agora é duas horas da madrugada Eu acho que tem mais ou menos uma hora Já que a gente terminou de pintar Eu tomei banho Aí eu limpei um pouquinho aqui a sala O pessoal tá terminando de limpar lá O chão da cozinha E vou mostrar pra vocês como ficou o resultado da parede Eu gostei muito Ficou muito lindo Eu imaginei que ia ficar bonito Mas não imaginei que ia ficar tão bonito Do jeito que ficou Olha só pessoal Foi assim que ficou a nossa parede da sala Eu acho que ficou bem legal, né pessoal? Se vocês gostaram, deixe seu like Deixem aí nos comentários Diga pra gente se vocês gostaram ou não Da nossa nova parede Espero que vocês tenham gostado também, gente Eu gostei muito Em alguns lugares Claro que teve falha, né? Porque essa foi a nossa primeira vez Quando a gente tava puxando a fita Olha só Saiu um pouco da tinta branca Tá vendo aqui? Aqui saiu também, olha só Em alguns lugares A tinta entrou por debaixo da fita Onde a gente não apertou direito Então Aqui a gente não colocou a fita direito Tá vendo só? Em alguns lugares ficou com defeito assim Mas eu acho que Se vocês Se vocês quiserem fazer Olha o cabelo da pessoa Todo molhado É melhor com toalha, né? Deixa sem toalha mesmo O conselho que eu dou pra vocês Que se vocês quiserem fazer Uma parede assim Vocês tem que colocar a fita bem certinho Não se apressem na hora de colocar a fita Pensem bem Coloquem bem bonitinho Bem alinhadinho Pra não ficar com esse problema Que ficou aqui em cima E quando vocês puxarem Puxem com cuidado A gente comprou essa fita Essa A gente perguntou pro homem lá Da loja de construções Essa fita que a gente comprou É própria pra isso Quando a gente puxa Ela não gruda forte na parede Entende? Mas aí mesmo assim Puxando A gente pintou ontem A parede de branco Pra deixar bem sequinho Pra não sair a tinta Mas mesmo assim Saiu um pouco Tem que puxar com bem cuidado Tá bom, gente? Mas não foi em muito lugar que saiu Só saiu aqui nesse lugar Que eu mostrei pra vocês E alguns outros lugarzinhos também Só um pouquinho assim, sabe? Olha só Aqui saiu bastante, gente Daqui a pouco Depois a gente vai pintar de novo De branco aqui Olha só Mas vocês tem que puxar Com bastante cuidado Pra não acontecer Esse acidente aqui Que aconteceu com a gente Mas olhando assim Parece, não parece, né? Só se olhar com bem cuidado Prestar bem atenção Que vai ver que tem algum defeito Mas se não prestar atenção Nem vai perceber que tem defeito nenhum Quando a gente chegar de viagem A gente vai consertar a parede Amanhã a gente tá indo Pra Alânia de novo Foi uma viagem assim Decidida em cima da hora Uma amiga convidou a gente Pra ir na casa dela A gente falou Tá bom, a gente tá indo Aí a gente terminou de pintar Aqui a parede da sala Quer dizer Falta essa parede daqui Daqui as outras paredes A gente só pintou essa aqui E aí amanhã a gente Tá indo pra Alânia, gente Acho que a gente vai ficar lá Uns 4, 3, 4, 3 ou 4 dias Minha cunhada tá vindo Com a gente também Pra ver se ela Distrair um pouco a cabeça Sabe, gente? Porque vocês sabem, né? Da situação dela Aí perguntei pra minha amiga Se eu podia levar a minha cunhada Ela falou Claro que podia É bom que aí ela Que ela descansa a cabeça dela Lembra que eu falei pra vocês Que eu comprei um vasinho Que a minha amiga fez um vasinho Olha só, gente Esse aqui foi o vasinho que ela fez Aí eu comprei, ó A plantinha que eu comprei Eu coloquei aqui dentro desse vasinho Que vocês acharam, gente? Acho que ficou bem bonitinho, sabe? Aí aqui em casa Eu tô querendo, sabe? Deixar tudo no mínimo Não quero um mobílio Não quero um negócio Nada mais Tem esse sofá azul aqui A gente vai usar só um O outro a gente vai colocar lá pra baixo Tem aquela outra mesa grandona Que tinha aqui O pessoal aqui chama de serpar Aquelas mesinhas de centro Vou colocar pra baixo também Porque essa mesa ocupa muito espaço E na minha casa a gente nem usa Muito espaço é uma coisa que a gente nem usa Se a gente usasse, tá bom Mas a gente nem usa Eu falei Não quero mais nada Que fique ocupando espaço Aqui a gente fala Que o apartamento já é pequeno Precisa de espaço Pra o Davi brincar E agora vem a bebê Vamos colocar tudo pra baixo Vai deixar tudo guardado lá no porão Aí o pessoal aqui Tá terminando de limpar A bagunça da cozinha Tá aqui os dois Tá morta de canção Da minha cunhada Mas graças a Deus A gente terminou de pintar a cozinha também, ó Agora é só limpar a bagunça mesmo Que ficou, gente Olha só lá embaixo da mesa como tá Olha só que O homem veio Eu falei pra vocês, né O homem veio consertar aqui a parede A gente pagou 150 liras pra ele Mas ele só passou aquela Aquela coisa branca Sabe a argamassa que fala? Eu não sei o nome Em Turquia Altia Ele só passou o Altia Falou que tinha que esperar um dia Pra depois ferichar Aí ele comprou 150 liras Foi embora Pronto, só fez isso Foi embora Aí hoje de manhã O Serkan Lixou tudo Aqui essa parede todinha Lixou, lixou, lixou A cabeça dele ficou toda branca Até postei no Instagram Pra quem me segue no Instagram Vai saber Que viu a foto do Serkan lá Com a cara toda branca, né Eu nem filmei pra vocês, gente Que eu tava cuidando do Davi E é isso, pessoal Vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo de 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 pintura Amanhã a gente tá indo viajar A gente vai pra Lânia Vocês vão acompanhar a gente também De novo na praia Vamos pra praia, né Davi? Você quer ir pra praia? Hã? Você quer ir pra praia, meu amor? Ah, até o Davi tá surdo de tinta, né Davi? Até o Davi entrou na brincadeira E é isso, pessoal Um beijão no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente Pessoal, tô tão cansado Tchau Tchau Ah, gente Agora que eu lembrei de falar pra vocês, né A ideia de pintar a parede desse jeito Foi uma ideia minha Eu sei que eu nunca tinha visto antes Mas também não foi uma ideia Que veio da minha cabeça, assim Original Da mente da Mayara Não foi também Eu vi na internet Mas tava pintado de outras cores Eu falei Eu vou pintar de azul Pra combinar com a sala Azul e cinza E eu vi na Turquia também Esses dias aí Quando a gente foi pro médico Tinha uma padariazinha, sabe E lá eles pintaram também do mesmo jeito Em forma geométrica Só que de outra cor De laranjado, sabe Mas não ficou muito bonito É porque eu não gosto muito dessas cores, sabe Mas aí eu acho que quando a gente combina as cores, né Aí fica bem bonito E aí se alguém tiver Interessado em saber de onde que veio essa ideia De pintar a parede, assim Foi da internet mesmo Às vezes não tem esses videozinhos Que passa bem rápido No Facebook Que o pessoal compartilha Eu vi lá também Eu falei Não, eu vou pintar assim Tinha outras formas também De pintura Mas eu acho que essa ficou mais fácil Pra gente Que essa é a nossa primeira vez, né Aí a gente pintou aqui Minhas plantas estão aqui no quarto O tapete tá aqui Pra mandar pra lavar É isso, pessoal Voltei aqui pra falar isso pra vocês Música 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 Música